Oh, 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 oh Está difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai Emoções descalçam nos meus pés Me roubando em meio a cortés Me laçam em minhas fraquezas Pai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda neste instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz de teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora que eu chego Vem me restaurar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz de teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Vem me restaurar-me Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz que teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz que teu servo, Senhor Me livra Vem me restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz que teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Vem me 말씀�-me Vem me Bite that pujo-me Vem me呼 Creed Céline